A depilação para pele negra precisa ter muita cautela quando a gente pensa que o pelo é praticamente do mesmo tom da pele. Então as energias usadas são energias mais baixas, consequentemente a dor também diminui. Então para a pele negra, com certeza a depilação a laser é menos dolorosa.